Nossa, não vejo a hora de comprar minha piscininha e fazer um hot tube na Twitch. E aí, chat, vamos hypar essa live? Piscina, 3 mil litros. Caralho, mó cara. 400 pontos, mas é um investimento, né? O tanto de Prime que eu vou ganhar pra dar uma voltinha, não tá escrito. A falta vai ser tirar essa porra depois que eu encher d'água, mas eu acho que vai ser da hora. Uma livezinha na piscininha, bota o maiôzinho. Olhe atrás de você. Pô, liga o R9K, bota um slow aí, alguma coisa, vamos conter esses caule aí. Porra, Rubens, não faz nada, velho. Porque liberou, eu não liberei isso. O caule, eu já falei que a minha avó vê a live, não é legal. Aí a dica que eu dou, rapaziada, buff, buff, invade, guarda o smite, tá ligado? Não gasta o smite, deixa ele guardandinho, tá ligado? Porque vai fazer a diferença na hora de chegar lá. Tô vendo ele aqui, ó. Olha ele ali. Ih, boa. Joga e joga, hein, amigão. Now you see me, now you don't. Vem cá, vem. Eu vou dar um auto-ataquezinho nele. Tá lá. Papo. Joga e joga. Já mando o joga e joga que ele tilta. Aí o que que nós vamos fazer? Tá vendo esse lobo? Mata um filhote e deixa o outro ali, ó. Faz aralhar de ângulo do cara mesmo. Vamo, vamo, vamo aí, ó. Aí, ó. Aí já vem aqui, ó. O Yasuo foi encurralado, tem quatro mid. Já, deixa eu tô já lá em casa, rapaziada. Nunca mais se darei no prato, eu tô motivado. Vou lá. Deveria farmar? Deveria. Aonde eu vou? Vou lá. Aonde? Não sei. Mas tô chegando. Faz o roubo. O Lee tá ali, ó. Manda o joia, manda o joia. Dança, dança. Manda o joia. Dança, dança. Manda o joia. Dança, dança. Dança, gatinho. Ai. Ele veio. Ele veio. Ai, meu Deus. E agora? Ai. Morreu. Morreu primeiro. Fica na frente. Stand the front. Agora vai. Vem, me ajuda. Dei slow ali. Nossa, os caras me ignoraram. Morri. Nossa, ia quebrar o feijãozinho. O Garen veio e me macetou. Ó, vou roubar aqui. O bot já me deu lixo. God. God, bot lane. Porra, de drag é o caralho. Eu vou cacetar o lecinho. Ó, guardaram. Ah, beleza. Os caras querem drag. Vamos drag, então. Aqui nem parece prata. Ó, eu tô aqui com você, telãozinho. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Tô com você, bebê. Ó. Flechou. Já manda o joia. Manda o joia, ó. 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 Vibrou. Hum, tomei. Mas ele queimou. Queimou. Aí como? Vai pro red. Que o lecinho, ele viu eu vindo pro red. Só que eu tô vendo ele, ó. Só que ele não tá contando com isso. Ó ele aqui. Ó. Botei, virei dois. Tô dando chase. Botei a box na frente. Não deu. Ele deu o que na box? Senão ele até matava. Vocês anotaram essa? Champion, eu tenho skill. Bota a box na frente que você para. Ó, ele já tá como? Zero, três já. Ninguém me ajuda. O Chaco não para de invadir. Não sei o que, não sei o que. Vai virar vídeo esse lecinho aí, o Xuxo Trã, hein? É o gordo do gás. Ai. Ó, ele veio. Ele veio mesmo, ó. Ele veio, ó. Uh, ó, vem ele, ó. Ó, ele tomou fio, ó. Cheguei. Toma. Rallis. Rowlis. Morreu. Ó o Yasu. Chegou o Yasu também. Surubinha. Aí, kabum. Fez kabum. Ih, morremos. Ó o Kite. Vou morrer, eu vou morrer. 3, 2, 1. Pugir. Chegou o Talon. Botei a box. Vazei. Jogue em narra. Nah, ele joga. Empimenta. Killer de Devane. Now he goes and comes. The Talon tomou o CC. Voltei. Pulou. Deu dano. Ignite. Utou. Maravilha. Roubei. Dei Ignite. Dei auto-attaque. Voltei. Aí, o Umi tá vindo. Eu tô indo embora. Nossa senhora. Ó, beitei. Olha a barreira dele. Que barreira boa. Meu Deus. Deus meu. Vamos, Kaisa. Bate no cara, filho de Deus. Eu fui. Voltei. Matei. Tá lá. Mando joia. Dança, 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 dança. Volta pro drag. Ah, eu fui. Se eu morrer, eu morri. Não deveria fazer isso, mas eu fui. Ó, eu fui. Fui bem. Cheguei bem. Olha, Umi. Nossa. Ó, toma. Ele não tem medo. Ele vai. Não importa o número de jogadores. Quinta-feira irei abrir live. Dezoito e meia. Vocês me acompanham? KKK. É de prata, mas é divertida. Eu não tô conseguindo me assistir jogando no prata, cara. Mas tamo aí. Faz parte da trajetória, né? Opa. E aí, ele sim. Tudo bom? Chubirou, chubirau. Corno. Morreu. Que tanque. Muito tanque esse herói. Por isso que fica a dica. Não foca em tanque. Gastei vários recursos e não matei. Ó. Ó o highlight. Ó. É o pimpas, né, velho? Galera acha que é o pijack, mas não. É o pimpas. Ai. Ui. Olha só. Podia ter matado a Yumi. Me dei fair play. Surpreendido, m******a. Olha só que o Yasu tá perdido. Ui, 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 ui. Ai, ai. Você assim, Fufu, você assim, Fufu. Morri, trolei, fui dançar, morri. Essa playlist é o Song Request. O chat que escolhe. Vou ensinar pra vocês um truque de mágica. Como um bom e velho charco. Ó. Vem aqui, ó. E some com o cara. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, ai. Não vou morrer, não. Vou morrer. Não morri. Ha, ha, ha. Vem em mim, vem em mim. Dança, dança, dança. Ui. Ai, morri. Ah, agora eu morri. Prolei, devia ter saído. Toma, toma. Eita, olha a boba. Ah, ha, ha, ha. Corno. Caralho, morri. Oi, cheguei. Oi, bebê. E aí, alguém vai me ajudar? Se quiser ajudar, fica avontos. Ninguém vai ajudar, tudo bem. Termina o bar aí. Please. Mano, bate no Baron. Caralho, qual que é a dificuldade de bater na porra do Baron? Porra. Uhul. Ah, eu vou morrer, cara. Pô, me ajuda aí, Jana, piranha. Vazei. Ia, suzinho, vem aqui. Pelo menos o reflexo tá em dia. A barreira, ele subiu, né? Tá lá. Caralho, velho. Caralho, velho. Desculpe, Pimp, vou ter que assistir a live do Pijas. Ele está lançando o Lessing Jungle. Kirito, não faça isso, Kirito. Se você sair da live, Kirito, por favor, velho. Eu suplico, amigão. O Pijas vai passar fome. Eu sei que ele vai. Não perca o seu tempo. Fique aqui. Confie no poder do biridismo. Próximo game eu vou matar 30 cabeças.